E aí galera, beleza? Viu no canal? E bom galera, hoje sou aqui pra vocês pra mais um vídeo de GTA V Vida Real e bom mano Já deixa aquele like pra fortalecer e se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se pra não perder nenhum vídeo mano E se você não me acompanha nesse emcraft mano, primeiro link da descrição, segue nós lá porque nós estamos fazendo live todo dia Gravando as séries de Vida do Crime e Vida Real mano Então mano, pra você não perder nada, se inscreve no canal e já me segue lá nesse emcraft pra você ser notificado mano Então bora pro vídeo que tá malado mano Caraca mano, como eu tô aqui na casa da praia alugada né mano, como sempre Cheguei lá do mar agora, já tomei um banho, me arrumei mano, porque hoje eu vou dar um rolezão caçaveiro mano Tô esperando um amigo meu, só que até agora nada mano, até agora não me mandou mensagem, não me ligou Vamos descer ali mano, que eu vou mostrar o carro pra vocês O bagulho tá chave aí, o astrão do meu pai Bravo Caraca, acho que é ele aí hein mano Só que é ele mano Qual é mano? E aí mano, tá suave ou não? Tô suave pô Caraca mano, aí qual foi mano? Sujou? O que deu que deu uma raspada aqui no para-choque aqui ó Ah sujou né Sujou mano, pode crer Aí essa aqui que é a braba mano, que eu falei pra você mano Ah, Saverinho Tá top mesmo mano, tá malada pô E aí, marcou aquele rolezão lá no cassino ou não? Ah, marquei né tio Só que vamos dar uma chegada lá pra ver se tiremos pila ou vamos perder o que nós temos Ah, vamos lá pra ver se tira um dinheirinho, depois não é perto do nosso né Ah, eu tô ligado, vamos lá, vamos lá então mano Vamos lá Tem um somzinho também básico né mano Só que falta ligar os módulos Fala Tá foda, aí liga no bluetooth aí mano Deixa eu ver, pronto Tá excitando aí? Tô, tô Vamo, vamo colar pra lá mano Chegue nóis aí Como é que tá aí de gasolina aí, tá suave mano? Tô suave tio, antes de vir pra cá pra passear ele pra abastecer né Ah, então tá suave, eu tô com meio tanque aqui, tá sossegado mano Tá maluco, quanto real a gasolina? Porra, tá vindo aí? Ah, tá caro mesmo a gasolina mano, vambora Eita tio, tá maluco mano, caraca viado O cara me fechou ali mano Aí, vamo subir lá no cassino então mano Vambora tio Vamo descolar pra lá, eu vou parar ali no posto ali e completar ali o tanque mano Isso não tá viado mano, essa bomba aqui não tá marcando a certa não mano Pô, eu passo lá no oficina e deixo lá depois eu dou um trato com você tio Tá ligado mano, vamo colar lá mano Uhum Parti aqui mano, cê é louco E o som aí, tá estralando ou não? Ah, tá né, mas o ruim que a potência e o módulo aqui foi pro pau né Ah mano, tá queijo Queimei o meu som ontem mano, caraca Eita porra mano, caraca mano Eu não freio o bagulho não mano Aí, senhora Bateu aí mano? Uhum, encostei ali e foi mal aí mano Eu não freio o assaveiro, entendeu? Não, não fez nada Eita piga, caraca mano Tá ruim o freio mano Né, então Passo depois lá no oficina lá eu faço isso daí pra ser de boa mano Cê faz o trampinho mano? Faço mano, de boa Ah, então beleza mano Acho que é melhor nós ir lá agora hein mano Que que cê acha? Então, vou aproveitar então né tio Ah, olha que é Puxa a frente aí mano Deixa eu passar a tua aqui Passei, mas anda de boa mano Que bagulho que tá sem freio mesmo mano Real Cê vem aqui em cima Vamo por cima mano Tá foda aqui hein mano Porra, sem freio o bagulho tá melado mano Eu fui lá Deu uma passada lá agora Tá quase lotado aquele negócio lá tio Tá lotado a oficina A oficina, o cassino Tava tudo lotado Caraca, aí sim Cuidado aí mano Eita piga Ah A sorte que eu pinto isso daqui é do É plotagem mano Ah, legal Um bom plot de novo Tem que cuidar aí mano Escaras tão tudo louco mano Tá puxado mano Que o bagulho aqui é mexido pai Essa aqui Aqui eu coloquei o kit padaca Padaca mano Deixa eu parar aqui mano Vamo entrar aqui Caraca 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 Os caras aí da loja Tão falando alto pra caramba Vamo 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 Caraca mano Eu nem olhei a saveiro lá mano O que que deu mano Acho que não pegou nada não Aí deixa eu falar mano Eu preciso comprar uma berna Pra mim descer pra praia Mas de tarde com a mulher Tá ligado Ah Ali tem uma lojinha tio Não Eu vou ali Eu vou ali mano Fica aí Deu zóio aí Valeu Vai lá Eu vou lá Eu tava conversado lá Caraca Comprou uma berna Tio Cê é louco Não O cara a gente roubou pra caramba mano Parceiro meu das antigas Ó Vamo entrar aqui Eu comprar uma bermuda aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui as bermudas mano Camiseta Vai ter que esperar aí mano Esperar o cara vir aí mano Caraca Qual é mano Tá muito longe da oficina Não Perto Tá quase perto Tô ligado Vamos colar lá então Abrir o sinal Vambora tio Caraca o maluco do gol Tá troll hein mano Vamos chegar lá mano Vamos chegar lá mano Mas você trampa sozinho Ou tá trampando com alguém Então por enquanto Eu tô com Tô com dois amigos meus Mas eu dei folga pra eles né tio Ah tô ligado Ah tô ligado Sei como é que é mano Eita porra Não avisa Para assim não Viado Sabe que o bagulho Não tem freio mano Caraca Ele também tá sem freio Caraca Aí vai Porra Ainda bem que é só o para-choque Caraca Ah mas a minha Mas a minha aqui Eu tenho que pintar ainda tio Será que não vai ficar muito tempo não Aí tu me troll mano Vambora pô Pô não freio esse não viado Caraca mano Uuuuh Quase na repassa Na matinta ali Já era É que eu quero trocar mano De saber mano Quero pegar uma Uma cross Tá ligado Só que tá foda Ó Quadradinho aí na frente Ó mano Do lado aí ó Uhum O cara tá chave mesmo aí mano Zodinha É aí mano Uhum Vamos chegar aí então Caraca Cuidado aí mano Batei o carro aí Vou abrir ele aqui Tô mexendo nesse jet aqui ou não Tô ligado Pera aí Deixa eu parar aqui Deixa eu ver mano Eita Mas o tio Deu ele uma paulada brusca hein mano Ah o cara bateu Adivinha onde o cara bateu No poste mano Ah atrás da minha saveira tio Atrás da tua saveira mano Uhum Caraca E humilde Tua saveira Taca um para-choque de ferro já mano Uhum Olha aqui Tá pintando Ah caraca mano Isso aí é o sonho mano Isso aí tá pintando né Pediu pra tacar um roxo nela E quem que é essa aqui mano De um parceiro meu tio Será que ele não vê né mano Então tem que ver velho Eu tô Eu tava pensando em pegar ela Mas tá com dois mil de documento Ai cara Porra mano Fala isso pra mim mano Eu fico emocionado cara Ele Mas dá Dá pra andar com ela assim ou não Ah dá pra andar né Mas o Será que ele deixa nós dar uma volta Porra Tá aí Pega Deixa eu dar a chave pra você aqui Pega a chave lá Pega a chave lá Deixa eu pegar a chave aqui Que é isso Olha isso mano Os caras vão pintar Trip Aí daí não Melhor aqui Vou pegar aí Vamos Vamos Entra aí Entra aí Caraca mano Ele foi lá pagar o documento dela hoje né Ela falou Por isso que ele mandou pintar Olha Tá pegando tudo mano Ele abriu essa daqui pra filha dela né Ia pintar de roxo Nossa mano Isso aqui passa aqui mano Passa Passa lá Vamos dar uma volta mano Essa aqui deve te pegar no chão hein mano Pouquinho pega mesmo Ó Nossa A sobra dele já tá tudo enregaçado Não é chapeada não Não Nossa mãe Aí é foda Não é chapeada é foda Vamos dar um voltinho Tá ali no fundo e vamos voltar Tá picando hein mano Então ele falou aí Que você descobriu um comprador pra passar a vieira Pra dar um toque pra ele Caraca mano Tá top mano Vou parar aqui Eita aqui é contramão Caraca Deixa eu parar aqui em cima da calçada aqui Vamos Quero ver ela agora no sol mano Quero ver como é que ela tá Então quer que eu dou um toque pra cá Que eu mando uma mensagem pra ele aqui tio Mano Cara o primeiro eu tenho que analisar em casa e falar com meu pai mano O que ele acha tá ligado Ó ele me mandou uma mensagem aqui ontem Ele falou que parcelado ele faz por 10 mil E a vista ele faz por 9 mil 9 mil Massaveiro Crosman É ele falou que a vista Aí parcelado ele cobra mais né Porra mas aí tá barato o Massaveiro Crosman É porque é usado mas tá bem conservado Ele tá vendendo por 20 né Por 20 mil ele tá vendendo 20 mil Aí ele falou Aí eu ia comprar né Mas aí eu tô sem a grana Essa aqui é 2010 né Aham 2010 Ah tô ligado Mano então vamos falar o seguinte Vamos deixar essa beira ali Vamos dar um cola lá em casa lá E vou falar com meu pai Aham Vamos dar um cola lá em casa lá que eu vou ver com ele Sim Vamos lá O bagulho tá massa mesmo mano Tá envolvendo e porra Então aí Então o projeto que ele falou que era pra fazer Era pra mim enchapear ela né Enchapear ela Dar uma retocada na pintura né Que ele ia vender E fazer a revisãozinha de mil quilômetros né Sim sim Pô tem que andar desviando os buracos Aham Então aí ele falou assim Se achasse o comprador Amigo meu essas coisas Ele fazia parcelado 10 mil Entendeu A vista 9 E se fosse outros caras desconhecidos aí Uns 20 mil parcelados Uns 19 e a vista Tô ligado mano Vamos fazer o seguinte Vamos colar lá em casa então mano Vamos embora Batiu Batiu então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.